Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1. Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Obrigado pessoal pela presença, a gente sempre gosta de agradecer a todos vocês, porque é sempre um privilégio ter vocês aqui com a gente, a gente precisa só conhecer todos vocês, a gente só vai conhecer vocês. Tudo bem? O que foi? Tudo bem? Seu nome? Sem passar mal, não passa mal, o cheiro é ruim, mas seu nome qual que é? Não, não vai passar mal aqui, passar mal, não vai passar mal aqui. Não. Seu nome? Fala o nome. Tudo bem? Qual é seu nome? Que fodeu aqui, você não quer falar. Não, é só o nome só. Quem veio com ela aqui? Levanta a mão só. Ah, está ali, está. Está ali, olha. Legal, bem-vinda, tá? Obrigado. Nossa, mãe do céu. Não sei. Está muito ruim mesmo? É o quê? Deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar para você, é CC? Vê. Ei lá, se é CC. É cocô? Vê se é cocô. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Não sei. Depois a gente, eu não sei qual que é o nome dela, depois a gente conversa, tá? Está bom? Quer muita conversa com você, não. Quer conversa. Eu não sei nem o nome, pela primeira vez. Seu nome, eu vou ficar de longe aqui, ó. Seu nome. É Cláudia. É Cláudia mesmo? Cláudia, é. Cláudia? É, tá. Obrigado, viu? Nossa. Vamos conhecer o resto do pessoal. Obrigado pela presença, tá? Tá. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Liz. Liz, você veio com quem? Com a minha irmã, com o meu irmão e com o meu filho. Cadê o pessoal da Liz? Ah, está ali. Bem-vinda, tá? Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Está certo, né? Segunda. São quantos dias que tem? Sete. Tá, conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Domingo, conta dois. É, dois. Está errado, não está? Acho que sim. Depois da quinta é o quê? Não sei. Depois da quinta é o quê? Sábado. Sábado. Tem algum dia antes. Qual que é? Você entendeu? Sábado. Não, tem um dia antes. Eu sei que tem um dia, mas eu não consigo falar. Qual que é? Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. Segunda, terça, quarta. Seu nome? Que estranho. Seu nome? Jéssica. Você veio com quem, Jéssica? Eu vim com a minha amiga, com o namorado dela e com o pai dela ali. Legal. Fala para ela quais são os dias da semana que ela está contando errado. Eu não consigo lembrar um dia. Qual que é? Vai, segunda. Segunda, terça, quarta, quinta. Entendeu? Coisa quinta. Sábado. Sábado, não. Não é sábado. Mas eu também não consigo falar. Sábado. Não é. Eu não sei. Eu não consigo falar hoje. Por quê? Qual depois? Eu não sei. Porque minha língua fica preta. Eu posso escrever. Pensei o pessoal desse outro lado aqui. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Marcos. Marcos. Prazer, Marcos. Prazer. Com quem, Marcos? Com a minha esposa. Cadê a esposa do Marcos? Tá ali. Sensação boa, né, Marcos? Melhor o seu perfume. Melhor o meu perfume. Uma sensação, assim, diferente, né? Eu gosto de bons perfumes. Claro. Tem cheiro do que esse? Olha... Remete ao quê? É um cheiro bom. Tem um cheiro de... Um pouco mais de flores, assim. Flores! Eu não sou de flores, assim. Sou mais amadeirado. Mais amadeirado. Mas esse... Bom, muito bom. Sensação... Muito bom. Remete. Sim. Depois você passa o nome, por favor. É, o nome. Muito bom. Solta a minha mão. Só pra continuar, né? Só pra continuar. Beleza? Isso. Tudo bem? Qual que é o seu nome? É. É. Isso, é. Mas o seu nome? Sim. Sim. Sim, é, sim. Você veio... Nome é sim. Você veio com quem? Quem que veio com ela? É Mari. Quem veio com ela? Levanta. Esposo? Esposa? É. É. É, sim, ela, sim. Dali, é. É a primeira vez no show. Sim. Ah, a primeira vez. Então, nunca veio. É. É, sim, é. Não tem sentido que veio, não. É a primeira vez. É. Então, nunca veio. Tá gostando daqui do show? Sim. Sim, pelo menos alguém gosta, né? Sim. Tem que perguntar isso. Sim. Tá bom. É o marido que veio, Sunny? É o seu marido que veio? Sim. Sim, é sim, é sim. Vai lavar louça em casa? Sim. Ele que pediu pra perguntar. Ele que pediu pra perguntar. Agora se vinga. Agora é assim. Ah, é o marido, então. É, vai separar. Sim. 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 Ninguém mandou. Chumbo, que é chumbo trocado, né? Não dói. Tudo bem? Qual é o seu nome? Não. Puta que pariu. Tá gostando? Não, não. Não, merda, eu chumbo. Alguém gosta e alguém não gosta. Sempre tem isso, né? Nas redes sociais é assim também, né? Não. Não. Mas você quer voltar pro seu lugar? Não, não. Não, não. Você acha que ela quer? Não, não. Você acha que ela tá gostando? Sim. Ela tem que voltar pro lugar dela? Sim. Sim, tem que voltar. Quem veio com ela? Tá ali. Marido também? Não, não. Não. Não sei se é. É ou não é? É? Não. Não, não. Não é mesmo. Não. Você gosta dessa pessoa que veio com você? Não, nem. Não, acho que ela gosta dele. Sim. Gosta, né? Não. Não, não. Tá. É a primeira vez no show? Não, não. Não, nunca veio, então. Não. É, pelo menos ela... Tá bom. Bora lá. Bora, Bill. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Tudo bem, Juliana. Juliana. Vem com quem, Juliana? Eu vim com a Rê, minha amiga. Ah, show de bola. Seja bem-vinda. Tá bom? Isso, sim. Eu não sei se ele... Show aqui. Tudo bem? Seu nome? Vanessa. Vanessa, você veio com quem? Meu marido. Cadê o marido? Peter. Tá. Obrigado pela presença, viu? Já, já a gente vai... Ô, seu nome? Lagartixa. Lagartixa. Qual que é a graça, velho? Não, eu não entendi que tá rindo. Ah, é nome comum. Deixa eu perguntar. É a mesma coisa que você fala André, o pessoal rir. Eu sigo um cara lá, velho. É, eu também. De uma vaca de tixa. E seu sobrenome? Tixa. Ah, não acredito que... Você veio com quem, Lagartixa? Com a minha sogra e a minha namorada. A sua sogra e sua namorada? Ah, que legal. Sua namorada aqui, ó. Que que é você? Qual que é o nome da sua namorada? Gabriela. Gabriela? É. Ah, tá. Quando vocês casarem, ela vai chamar o como? Gabriela o quê? Gabriela Tixa. Tixa. Gabriela Tixa. Legal. Já tá namorando há bastante tempo? Cinco meses. Cinco meses. Ah, é pouquinho ainda. Ainda não tem apelido, né? Não, como ela te chama? Tixa. Tixa. É o Tixa. Você é conhecido nas redes sociais, não é? Sim. Eu acho que eu conheço você. É, então, eu sigo também um lagartixa. Qual que é o seu arroba? O lagartixa. Arroba lagartixa? Você pegou esse arroba? Caralho, você pegou bem, então, o arroba. Tá, você tem quantos seguidores? Dez milhões, eu acho. Dez bilhões? É o cara. Então, é ele mesmo. Você tira uma foto com a gente, irmão? Pode ser. Pode ser, tá. Então, vem cá, vem cá. Vem para trás aqui com a gente. Ah, é, vem para trás aqui, ó. Vamos tirar uma foto com o lagartixa. Vai lá, Lali, ó. Vamos tirar uma foto com o lagartixa, peraí. Vamos tirar uma foto com o lagartixa, peraí. Vem cá. Aí ele pode. Lagartixa. Aproveita. Aqui, vai, lagartixa. Tira com a gente aqui, ó. Você marca a gente lá, tá? Tá. Tá, para a gente ficar... Dá uma moral pra gente. Você gostou desse sobrenome que você vai receber? Não gostei muito, não. Não, não gostou. Tá bom. E qual que é o seu nome? Gabriela. 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 Gabriela, vou te perguntar. É, de cinco meses já, né? Você mora onde, Gabriela? Na Penha. Na Penha. E quantos dedos você tem em cada mão? Dez. Não, em cada mão. Ah, dez, você tem vinte. É, falar que ela tinha mais de um dedo aí. Legal, levanta suas mãos assim. Eu vou passar assim. Você pode contar em voz alta pra gente? Pode ser? Vamos lá? Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Onze. Você tem onze dedos. Você viu? Gabriela. O lagartixa, tem mais que você. É. Na verdade, ela tem dois a mais que o Lula. Essa é uma vantagem que ela tem, entendeu? É. O que que é? Hã? Que estranho, né? Não sei. Não sei. Sei que não moro na lagartixa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Ai, tá errado, não tá? Qual que é o seu nome? Karina. Karina. Veio de onde, Karina? Do Rio. É do Rio. Ah. Como esse pessoal do Rio é melhor que o pessoal aqui da Penha? É, muito melhor. É? Quantas vezes você tem em cada mão? Cinco. Ah, levanta aí. Conta pra gente, então. Vai lá, Karina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez. É, bete. Bete, tá certo, bete. Pelo menos o pessoal do Rio conta dez, né? É, eu tenho onze, eu acho. Que é uma vantagem, né? A Branca de Neve tinha quantos anões? Sete. Sete. É. Tá errado. Bete. O que que é? Bete. Bete anões? É. Bete anões. É, gente. Entendeu? Hã? Não. Não. Não é bete? Ah, desculpa. É. Ué. O James Bond. Bete. O que que é? Bete o que? Zero, zero, sete. Hã? Zero, zero, sete. Zero, zero, bete. É, zero, zero, bete. Tá certo. Perfeito, viu? Muito bom. 3, 2, 1, olhos abertos. Tudo bem, seu nome? Gabriel. Gabriel? Isso. Mano, você atrapalhou bem o show. O show é de hipnose, não é de dança. Você veio com quem, Gabriel? Com a minha namorada e com meus amigos. Cadê? Mano, não pode dançar, cara. Você atrapalhou bem o show. Atrapalha. Estava estimulando. O que que é? Desculpa, então. Desculpa. Estimulou o pessoal a levantar. Ela queria dançar? Ela, ele ficou meio chifrezinho. Puta que pariu. A gente não sabe nem o que que ele aceitou ainda, né? Senta lá. Senta aí. Vai vir qualquer coisa, não sei ali. Aqui, ó. Ela levantou. É. Não parou. Porque é normal, tá? A gente solta a música pra vocês se divertirem. Na verdade, a pessoa quer dançar, às vezes atrapalha. Mas atrapalha muito o show. E às vezes a pessoa vai dançar. E não pode dançar. Não pode. Porque o show é de hipnose. Não é de dança. E a pessoa às vezes quer... Ah, não. Não é possível, velho. Não é. Não é. Não é. Não é. 3, 2, 1. Olhos abertos. O que que é? Sim. Sim o quê, irmão? Não. Vem cá. Vou te colocar de castigo. Vem cá. Não pode mais dançar. O que que aconteceu, moça? Ai. O que que aconteceu? Hã? Mas o que que aconteceu que você levantou? Beliscou aqui. Mas quem que beliscou? Eu não sei. O que que é? Já deu a beliscada? Não, não beliscou. Ninguém fez nada. Foi ele. Foi você? Eu concordo. Foi, concordo. Ah, é isso. Então, deixa aí, Sani. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Vai, senta. Não, mas senta, moça. Vem cá, você vai de castigo. Eu estou esquecendo de você. Vem cá. Você beliscou ela? Não, não. Ele beliscou ela? Não, lógico que não. Não, não. Onde você está aqui? Cadê? Ela falou que não. Não, né? Não. Tá. Pode sentar aqui, quem não beliscou. Senta. É. Senta aí. Ele beliscou. Você acha que ele beliscou? Ah! Ela me beliscou. Ela beliscou? Você beliscou ela? Não. Não. Só tem você do lado dela. Ah, mas eu não belisquei ninguém, não. Não pode beliscar. Eu não posso beliscar o coleguinha. Já não sabe nem... O que beliscou aí? Não, aqui, beliscou ela. Da semana aqui, olha. Puta merda. Não pode. Ela da dia da semana? Aceitou também? É. Foi o... Qual que é o nome dele que aceitou tudo ali? Qual que é o seu nome? João. João. Por que você beliscou ela? É porque eu concordo. É, concorda com tudo. É. Olha lá. Senta lá, então, vai. Não. Foi o João. Ele já assumiu a BO. Não. Falou que não. Foi você? Não. Foi ela. Eu concordo. Foi ela. Ele concorda. Concorda. Senta aqui, moça. Puta que pariu. Está com uma confusão aqui. Espera aí. Não, sei não. Aqui, pelo menos, não tem ninguém que beliscar. Ela não sabe os números direitos. Ela sabe. É. É. Foi o João. É o João. Na verdade, não. Na verdade, foi ela. Ela tem onze dedos. Você não percebe. É. Você não percebe. É do pequeno. É o décimo primeiro, que você não vê. É. Então, vamos lá. Ah, não é possível. Tensam-se olhos abertos. Não, ele gostou, né? Olha lá. É hipnose, irmão. Não é dança. Eu já falei para você, cara. Você está atrapalhando muito o show. Mas toca música. Ué. A culpa não é minha. Estou soltando a música. Não sou eu. Fala com ele lá em cima. Ele que solta a música lá em cima. Fala para ele. É, então, se é hipnose, tem que parar de soltar a música, né? Senta aqui, vai. Só não senta do lado que a outra está... Senta aqui, vai. Muito bem, muito bem. Olhem para mim, todos vocês. Eu sempre trago um pó hipnótico. Esse pó hipnótico tem, assim, uma sensação muito boa. Porque toda vez que eu jogo no rosto de vocês, vocês voltam para aquele estado gostoso de hipnose. Tá bom? Muito simples. Aqui, ó, no meu bolso, este pó. E quando eu jogo no rosto de vocês, vocês voltam para aquele estado gostoso da hipnose. João aceitou tudo. Aceitou tudo. Vamos explorar melhor ele, vai. Ok. Comece. Tch, tch, tch. Tá errado isso, não jogamos ainda no rosto. Só quem eu toco agora, olhos abertos. Isso, olhos abertos. Oi, oi, não tá me vendo. Tudo bem? Sim. A gente tem duas opções aqui, você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Não precisa ter uma pão lá nisso. Abre a mão, abre a mão, eu não consigo fazer isso com você, vou jogar o pó na sua mão. Sua mão tá cheia de pó hipnótico, esse pó se você joga no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira, você que decide, tá? Você que manda. Eu quero dormir. É só jogar no rosto que você dorme, senão a gente fica conversando. Não. Não? Então joga. Não vai. Não? Uma salva de palmas para os nossos arras. Eu não tava conseguindo. Não entendi nada. Ai, meu Deus do céu, viu?